A gente fala muito no programa, eu adoro falar de decoração e a gente vem falando de uns tempos pra cá das novas opções de lar mesmo, né? Com essa história da varanda gourmet, de trazer um pouquinho do quintal pra dentro da nossa casa, eu acho fantástico. E estou aqui na Design Gallery justamente pra falar sobre isso, que o João também acompanha essa tendência. Muito bom a gente trazer essa coisa da casa pra dentro, né? Hoje não dá mais pra gente morar tanto em casa. Essa história da varanda gourmet, ela traz um pouco disso, né? Sim, isso é uma delícia realmente, é uma coisa que traz um pouco desse ambiente externo pra dentro de casa. Hoje em dia não existe prédio novo que não tenha varanda e de preferência gourmet. Então, realmente, é o nosso quintal. O Santiago não vai poder ver isso, porque o Natal está longe e agora só, já foi dia dos pais, agora só Natal. Porque isso aqui é sensacional. É uma peça, eu só tenho o Nase Verde Sodré, essa linha, pra ele ser grande, tem uma peça maior, mas é uma linha da Tramontina que é um dos mais sofisticados carrinhos realmente de churrasco que existem. Então, é muito bacana, porque ele tem as gavetas, ele tem essa parte toda em aço inox, de altíssima qualidade, a Tramontina, respeitabilidade, muito respeitada, lógico, há muitos anos, mais de 100 anos, são linhas em aço inox, eles sabem fazer muito bem. Então, são carrinhos com roda, com trava, é um tamanho incrível. A espessura da madeira é fora de série, são madeiras de altíssima qualidade. Então, são peças realmente, assim, que usa de uma forma ostensiva, bacana, de uma forma... É isso mesmo, e é prático, é um apoio, né, pro churrasco, de praticidade, pra... Tem lugar pra colocar as garrafas também, e não só também, na varanda, o pessoal usa com várias formas, mesmo dentro de casa, como bar, que é muito bacana também. E tem muita coisa de churrasco, vai contra quentes... Isso aqui tá lindo, se a gente fala em presente, às vezes você tem dúvida, alguma coisa de um presente masculino, Qual homem que não gosta disso? Olha, é uma mala com faquete... Outro importante, Renata, é esse aqui. Isso aqui é uma base, a base é uma madeira marchetada em bambu, ou seja, um acabamento muito bem feito, uma qualidade muito boa, e as tábuas são separadas pra cada tipo de alimento. Você vai tirar daqui, vai colocar aqui, vai cortar, pra, por exemplo, pra legumes, pra frutas, pra verduras, tem uma tábua específica. Pra parte de frango, tem a outra. Pra peixe, tem a outra. E pra carne, tem a outra. Então, melhora muito mais... Nem mistura o cheiro, nem nada. Exato, exato. E também as facas, também separadas pelo tipo de alimento. Lógico, você pode usar pra outra, mas também é interessante. E falando em churrasco, faca, em geral, tem algumas peças que são muito, mas muito práticas e úteis. Esse aqui é uma pecinha que eu achei fora de série. É uma pecinha conventosa, você coloca em qualquer superfície lisa, prende muito bem e pra afiar faca. É o melhor afiador que eu já vi na minha vida. E o que é bacana, você pode pegar com a facilidade total, você faz assim, nessa posição, você tá afiado. Quer dizer, não tem que ficar aquele trabalho todo, ser especialista em afiar e afia muito bem. Isso é um afiador de faca? Eu vou levar, eu nem sei, eu vou levar já isso, quanto custa? R$ 9,90. Acredito. É muito bacana, é uma qualidade incrível, mas é o que eu procuro fazer aqui na loja, Renata. Chegou luz já, de Natal. O que é bacana do pisca de Natal? Já chegou tudo, a gente tá montando toda a linha de Natal. Semana que vem a gente mostra. As melhores árvores, uma coisa que eu faço questão é só trabalhar com a melhor linha. Porque árvore você vai ter todo tipo, todo preço, todo jeito. Mas é o melhor custo-benefício, melhor qualidade, pelo melhor preço, nessa qualidade que é muito boa. E o pisca segue mesmo a linha. Então, todos os pisca que a gente comprou, são de melhor qualidade, lógico, obrigatório, hoje o selo do Inmetro. Mas o que a gente sempre vende muito, desde o ano passado, o que mais vende, chegou, é o Worm. Que é um pisca de LED, ou seja, aquele que não esquenta, não consome praticamente nada, é o mais seguro. Só que ele é no tom... Ah, eu acho que é o que eu comprei ano passado. Pode ser, é no tom amarelado. Ele não é aquele branco, ele é mais aquecido. Por isso que ele é o Worm, né? Que ele é aquecido. É um tom mais aquecido, apesar de ser fria. A lâmpada, ela ao mesmo tempo, ela tem aquele tom amarelado que é muito bacana. Eu vou ter que trocar minha árvore esse ano, porque eu já dei. As crianças deram a minha árvore agora esse ano. Sou obrigada a comprar uma árvore aqui. Tô louca pra que chegue. Agora, a gente já viu isso ali, a linha das xícaras que chegaram também. Ah, aquelas xícaras tão lindas também. Porcelana. Com suporte. Tem desde a moderna até a clássica, uma das melhores linhas. Pra presente também é ótimo. Muito legal. E por isso que eu volto toda semana. Esse aqui já é meu. Tem pro Marcelo também? Tem outras cores ou só tem verdinho? Agora eu tô com verde e azul. Vermelho já foi todo. Mas chega mais. Isso aí é uma loucura. Chega. Não tem problema. Todo mundo adora. É verde mesmo. A minha cozinha é com vermelho, mas vai ser o verde mesmo. Semana que vem a gente vem mais. Hoje a gente tá aqui nas redes sociais. Mas tem mais duas design galeries. Uma no Miramar Shopping e outra no Miramar Shopping também. Bye. I've been, I've been losing sleep. I'm dreaming about the things that we could be. Baby, I've been, I've been praying hard. Say no more counting dollars. We'll be counting stars.